Que é um homem de 25 anos e que é da cidade de Ipatinga, inclusive, no Vale do Aço, ele foi preso na cidade capixaba de Guarapari. É, e ele é apontado pelo crime de homicídio que aconteceu em janeiro de 2020 na chamada Estrada do Ipanemão, né, Gisele? Você fala sobre isso? Isso mesmo, Nico. Inclusive, o júri sobre este homicídio já aconteceu. Este homem, o João Pedro Faustino de Almeida, de 22 anos, foi condenado a cumprir 40 anos de prisão pela morte de duas mulheres em 2020. Ele estava foragido desde então e foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo na cidade de Guarapari. O Ministério Público, inclusive, já solicitou o recambiamento do João Pedro para que ele cumpra a pena na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, já que o julgamento dele aconteceu. O João foi sentenciado junto com um outro rapaz, o Ítalo Augusto Andrade, de 21 anos, que também foi preso, inclusive, ele foi preso no dia 13 de maio deste ano na Espanha e também ele vai ser extraditado para o Brasil para que ele cumpra essa pena na qual ele também já está condenado. Ambos, tanto o João Pedro quanto o Ítalo, o Ítalo Augusto, eles foram condenados por envolvimento na morte da Aspásia Hilary Moreira Ferreira e também da Aline Rodrigues de Souza, as duas de 20 anos de idade. E de acordo com o que foi apurado, a motivação é de que essas duas jovens que teriam relacionamento com estes homens, elas teriam repassado informações para gangues na região do bairro Limoeiro e também do bairro Esperança, aqui em Patinga. Eles não teriam gostado dessa situação e decidiram fazer ali uma espécie de tribunal do crime. E executaram essas duas jovens em uma estrada vicinal na zona rural daqui de Patinga, conhecida como Ipanemão. Eu volto com você, Nico. E é exatamente o que a gente falava, Gisele, sobre o assunto anterior que você trouxe, né? A pessoa às vezes comete uma coisa numa comarca, vai para outro lugar, vai para outra cidade. As forças de segurança estão sempre atentas, são sempre atentas. Obrigado, viu, Gisele?